Olha gente, a Polícia Civil de São Francisco do Sul está investigando irregularidades na antiga administração do hospital e da UPA do município. Uma operação para apreender computadores e documentos nas instituições. A denúncia partiu da Prefeitura e com exclusividade, com exclusividade, vamos chamar aqui na tela para acompanhar essa reportagem. Vamos lá. A chegada dos policiais civis no hospital e na unidade de pronto atendimento chamou a atenção. Funcionários da Secretaria de Saúde acompanharam o cumprimento dos mandados de busca e apreensão. Computadores e documentos foram recolhidos. Eles fazem parte de uma extensa investigação que já dura um ano e meio. A denúncia teve origem em uma sindicância aberta pelo ex-prefeito de São Francisco do Sul, Luiz Roberto de Oliveira, e encaminhada para o Ministério Público. No documento, Oliveira pedia para que fossem apuradas possíveis fraudes na administração do hospital e maternidade Nossa Senhora das Graças e da unidade de pronto atendimento. Na época, ambos os endereços estavam sob responsabilidade do Instituto Aqua, contratado em abril de 2015 por meio de licitação. No final de 2016, o caso passou para a Polícia Civil, que desde então reúne provas da má gestão dos recursos públicos. O inquérito policial apura crimes que vão desde fraude e licitação, temos também em tese o peculato, temos em tese a corrupção passiva, a corrupção ativa, nós temos também crimes contra a saúde pública. Enfim, é uma série de crimes envolvendo uma administração que possui muitos indícios de que irregularmente mantinha o Hospital Iaúpa de São Francisco do Sul. Entre os indícios de superfaturamento está a contratação de veículos. Nesta nota fiscal, uma empresa de São Paulo aluga um carro para transporte de pacientes por cerca de R$ 4 mil, enquanto na região, empresas ofereceram o mesmo veículo com aluguel de R$ 2 mil. A Polícia Civil também acusa a organização social de terceirizar serviços que nunca foram vistos por funcionários ou comunidade. Há exemplo da tria de agência de mídia, que recebeu em um ano R$ 216 mil, o equivalente a R$ 18 mil por mês para fazer a comunicação e a publicidade. Essa conta foi cobrada da Prefeitura. A empresa forneceu como endereço a rua José Bonifácio em São Paulo. Mas quando os policiais chegaram no local, encontraram ao invés de uma agência de comunicação, uma casa. A proprietária confirmou que o sócio da empresa, Samir Siviero, liga de vez em quando para o filho, apontado como Eduardo, e cujo nome também aparece na razão social. Outro convênio suspeito envolve a empresa EGS de gestão em saúde, que foi contratada para fazer o transporte e deveria receber R$ 192 mil para isso. Nesse documento, a Aqua formaliza o negócio e informa como endereço da contratada a rua Campos Salles, no centro de São Paulo. Para os investigadores, as atendentes do centro empresarial informaram que de vez em quando um representante aparece para buscar as correspondências. Para chegar até essas conclusões, a Polícia Civil contou com a ajuda do setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal. Há indícios aí até mesmo de que essas empresas subcontratadas só existiam no papel. Eram apenas CNPJ, mas na prática não sequer existiam. Durante a investigação, os policiais apuraram que as vacinas e medicamentos vencidos eram aplicados nos pacientes. Os funcionários que ministravam essas doses, no entanto, não sabiam que as etiquetas vencidas eram trocadas por outras com prazo de validade em vigor. A foto anexada ao inquérito foi repassada por uma funcionária e mostra duas etiquetas sobre o mesmo frasco. A organização social Aqua deve responder também por crimes contra a saúde pública. No relatório de gastos repassados mensalmente para a Prefeitura, os valores cobrados não deixam claro a descrição dos medicamentos adquiridos. Um esquecimento que para a polícia abre brecha para o ilícito. O prejuízo que isso pode ter gerado para a população de São Francisco do Sul são severos. Nós estamos tratando da saúde. Um remédio para uma situação, por exemplo, de doença de pressão alta, um remédio controlado, que tem que ser ministrado no momento certo, na hora certa, com a validade correta. Sendo ministrado dessa forma, adquirido ou não adquirido, forjado essa aquisição para que ele parecesse ainda válido, mas não válido, isso pode inclusive levar à morte das pessoas. Quer dizer, os prejuízos são enormes para a população de São Francisco do Sul. As despesas variavam. Em uma das planilhas enviadas para a Prefeitura, a organização pedia cerca de um milhão e meio de reais. Mais de 15 pessoas foram ouvidas até agora. Muitas delas, segundo o delegado, sofreram ameaças de retaliação e perda de emprego. As conversas que comprovam a coação de testemunhas também foram anexadas ao inquérito. Os documentos e computadores apreendidos irão passar por perícia. Representantes das empresas citadas nessa reportagem, o antigo diretor da Aqua em São Francisco, Valderir Ferreira da Silva, e o ex-secretário de Saúde, Marcos Scarpato, ainda devem ser interrogados pela polícia. Procuramos o ex-secretário municipal da saúde, Marcos Scarpato, que por telefone disse estar surpreso e desconhecer qualquer denúncia do Ministério Público sobre irregularidades nas licitações ou desvio de verbas na área da saúde. Informou também que não foi comunicado oficialmente e que, por enquanto, não irá se manifestar. Procuramos também o ex-diretor da Aqua em São Francisco do Sul, Valderir Ferreira da Silva, mas ele não atendeu as nossas ligações. Segundo o delegado, o ex-prefeito Luiz Roberto de Oliveira e o atual gestor do município, Renato Gama Lobo, não estão sendo investigados, pois não há indícios de participação dos dois nas possíveis fraudes. Renato, inclusive, foi o responsável por rescindir o contrato com a instituição investigada. Por nota, o Instituto Aqua negou qualquer tipo de fraude no período em que realizou a gestão do hospital e maternidade municipal Nossa Senhora da Graça. Até agora, não foi acionado pela Justiça, Ministério Público ou Polícia Civil. O Instituto nega que houve superfaturamento. Segundo a nota, a Prefeitura apontou ter deixado de repassar cerca de R$ 9,7 milhões ao Instituto Aqua. Porém, um acordo amigável firmado ao término do contrato relatava uma dívida restante de quase R$ 3 milhões, mostrando assim uma economia de R$ 7,29 milhões aos cofres públicos. O Instituto Aqua esclarece que as empresas TRIAD e EGS foram contratadas como parte do custo administrativo para a gestão da unidade. Custo este previsto no contrato para pagamentos de serviços administrativos como contabilidade, assessoria jurídica, prestação de contas, comunicação e transparência. E eles não interferiram no custeio dos serviços de assistência à saúde oferecido à população. O documento diz ainda que todas as prestações de contas do Instituto Aqua são públicas e foram entregues à Prefeitura e nelas constam os serviços executados pelas duas empresas. Assim como todos os extratos bancários, relatórios de prestação de contas e cumprimentos e metas de todos os serviços contratados e executados. A prestação de contas é público e fica à disposição. Quanto à alteração de rótulos em medicamentos, o Instituto ressalta que não recebeu qualquer apontamento de irregularidade por órgãos fiscalizadores ou responsáveis pela supervisão do local. Sobre o veículo locado no valor de R$ 4 mil mensais, além da quilometragem livre, tinha previsto um motorista registrado com todos os seus direitos trabalhistas pagos pela empresa que prestava o serviço. Vamos voltar a falar com a repórter Dani Lando para saber o que os outros envolvidos falaram. A Dani que está ao vivo com a gente aqui, Dani fala para a gente o que foi falado aí. Pois então, Elber, nós entramos em contato com o atual prefeito Renato Gamalobo, que ressaltou aquilo que nós falamos na reportagem. Que essa investigação diz respeito ao serviço contratado pela antiga gestão e a investigação se refere à antiga organização social que administrava o hospital e a UPA. Informou ainda que apoia o trabalho da Polícia Civil e que a Prefeitura está de portas abertas para todas as instituições. Olha, por meio de nota, o ex-prefeito Luiz Roberto de Oliveira informou também aquilo que nós já citamos na reportagem. Que no final da sua gestão, em 2016, ele mesmo procurou o Ministério Público para registrar uma denúncia e pedir para que fosse aberta essa investigação. Em relação às outras posições, o Balanço Geral, por meio da sua produção, entrou em contato com as empresas Triade e EGS, citadas na reportagem, por meio dos telefones informados para a Receita Federal. Mas não obtivemos retorno. A RIC TV Record se mantém de portas abertas para ouvir essas empresas, caso elas queiram se posicionar sobre a denúncia.